Tentei fazer um samba diferente do que faço Confesso, minha gente, saí fora do compasso Errei na divisão, cheguei à conclusão Que o samba não me quer moderno, não Errei na divisão, cheguei à conclusão Que o samba não me quer moderno, não Meu samba protestou, meu exame foi total Quem foi que me mandou eu sair do original Meu samba eu sei que errei, pisei meu próprio calo De vossa majestade eu sou o vassalo De vossa majestade eu sou o vassalo De vossa majestade eu sou o vassalo Tentei fazer um samba diferente do que faço Confesso, minha gente, saí fora do compasso Errei na divisão, cheguei à conclusão Que o samba não me quer moderno, não Errei na divisão, cheguei à conclusão Que o samba não me quer moderno, não Meu samba protestou, meu exame foi total Quem foi que me mandou eu sair do original Meu samba eu sei que errei, pisei meu próprio calo De vossa majestade eu sou o vassalo 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 De vossa majestade eu sou o vassalo